Ô Léo, uma pergunta Até duas Pode fazer Aí não sei Outra coisa Mas a gente estava comentando Agora no meio dia Cara, o Diego Souza tem Bastante dificuldade física Não está mais conseguindo Jogar pelo menos No nível que ele já Atua em outros momentos Todo respeito ao Diego Souza Que é um dos caras muito importantes Na nossa história recente Até ficou essa dúvida, né Se ele para agora no meio do ano Se vai até o final do ano O que acontece com o Diego Souza Nessas aí, o que vai acontecer com a 9 do Grêmio Tá, titular é o Soares Não existe uma discussão, óbvio Mas assim, pra questão de reserva Como é que fica? Vai Diego Souza A temporada toda mesmo? O Grêmio vai atrás de outro? O Galdino, o Guri Como é que fica, meu? O Grêmio vai atrás de um centroavante O Grêmio vai buscar um centroavante No meio do ano O Diego Souza abandona Para, né? Abandona Para E o Grêmio vai atrás de um centroavante O Galdino Cara É... Eu acho que Vai ser assim Tipo o jogo dos guri Ah, de vez em quando vai entrar Meu Entra lá e dá um chute fora da área Pra ver o que acontece Não rola Hoje o treinamento Foi meio desastroso Assim Galdino Gustavinho Parece que antes de entrar pro treino Os caras tomaram Uma sarrafada do Renato Pelo que fizeram lá E já entraram Já de bola murcha Já Hoje foi Foi panco O bagulho Foi panco Olha se daqui a pouco Essa sarrafada aí Claro Obviamente Uma metáfora Se essa sarrafada aí Servir pra Pra numa sequência Levantar o ânimo de novo Porque é normal Tu toma Tu toma uma mijada do chefe Num dia Naquela hora ali Tu vai cabisbaixo pro trampo Não tem o que fazer Só que se depois Der uma Der um 220 Os guris ligarem de novo Os guris O Gustavinho E o Galdino Por exemplo Que eu falei Os exemplos que tu usou Se eles ligarem de novo Me serve Tá, mas então Eu vou aprofundar um pouquinho Se me permite, Mário Já que o Léo tá aí O homem da informação Da Rádio Pachola Tá, o Grêmio vai buscar Um centroavante Teria já alguma ideia Eu sei que é difícil Falar de nomes, né Mas se uma ideia Da onde que a gente parte Tipo, ah, um centroavante Que jogou Série B Ou um centroavante experiente Que tá encostado Ou um centroavante Um pouco mais jovem Que tá despontando Ou o mercado sul-americano O Grêmio tem algum tipo De ideia, assim Pra onde que vai Pra buscar esse cara Ou não Vamos responder Que nem o Calef Da onde parte Parte do Grêmio Parte do CDD É, o Grêmio tem Vários nomes Estão sendo analisados Vários jogadores São oferecidos E eles estão Constantemente Buscando isso Características Formas de jogar Pra ajudar Opções Mas a gente Analisando Os jogadores Que o Grêmio contratou Esse ano Cara, certamente Será um jogador Muito inteligente Que sabe se movimentar Que sabe Aonde tem que se posicionar Do que um cara Que vem aqui Porque ele encaixa Bem no esquema E já era Então É isso aí Eu até brinquei Aquela vez, né Falei esses dias Sobre o Firmino Mas eu digo Ah, o Firmino até Deu uma declaração Essa semana Dizendo Final de semana Que ele tem Vai ficar na Europa Porque ele ainda tem mercado Então ele é capaz De ficar Vai ficar mais um Ou dois anos Ali na Europa Mas o Firmino É um cara Que pra reserva Do Soares É um baita Do nome Desculpe Quem discorda Mas é um baita Do nome O cara tem Título Tem tempo de carreira Tem Europa No corpo Tem Copa do Mundo Tem Champions Tem Mundial O cara Não treme Pra decisão E é um cara Que pode entrar E daqui do nada Faz um gol Resolve uma partida Ah, vai pagar um caminho De dinheiro Não, não estou falando Sobre grana Estou falando Sobre um nome Que pode ser analisado Eu estou levantando O nome aqui A gente brincou Eu falei aquele dia Ó, não duvido E no Firmino Daqui a pouco brilha Tem Luiz Soares aí Por que eu falo Do Firmino? Porque tem o Lucas Leiva Que jogou com ele O Lucas Leiva Trouxe o Luiz Soares Sabe? Tem todo um contexto aí Que pode ser colocado Mas, meu Não tem um nome dito Mas é um jogador Extremamente inteligente Experiente O Grêmio vai trazer O Grêmio não vai trazer Aposta Aposta é o Galdino E não está rendendo Ele não consegue fazer No treino O que o Renato pede O Gustavinho também não Os caras vão pra campo Contra O Reserva Do Ipiranga E não consegue jogar Aí o Galdino Com 30 minutos Do primeiro tempo Está marcando Dentro da área Não, né? Dentro da área Do Grêmio Não está no ataque Dentro da área do Grêmio E o Léo E o Spila E o Spila Esse pode ser Um dos jogadores Esse reserva De ataque Pode ser um dos jogadores Que o Grêmio Vai realmente investir E o Spila Ou não Esse grande nome É uma outra posição E o reserva Apesar de Ser um jogador Inteligente Experiente Não vai ser O maior investimento Não Eu não consigo Falar isso Eu sei que O Grêmio Tenta No Assim É Eu gosto de falar Que a gente escutou Nos corredores Do CT O Zinho É uma aposta Que o Grêmio Vai fazer Por conta do Ferreirinha Tá? Que é o extremo Que o Grêmio Não tem Enquanto não tem A possibilidade De trazer o Michael O Zinho É o cara Que deve Deve assumir Esse protagonismo De um reserva Imediato Do Ferreira Ou uma segunda opção Para jogo Até porque O Ferreira Tu pode jogar um jogo No outro E está machucado É aquela história Tu tem dois Tu tem um Tu tem um Tu não tem nenhum Então Esse é o caminho E o Rubens É um jogador Que também faz Uma extrema direita Mas ele também Tem uma noção Muito boa De meio campo Ele é aquele cara Que o Renato Tenta fazer Que o Roger Estava fazendo Com o Pedro Lucas O Renato Estava fazendo com o Pedro Lucas O Renato faz agora Com o Gustavinho Que é aquele extrema Que cai para o meio Agora o Grêmio Tem esse cara O Rubens É esse cara É o extrema Que vai para o meio O Pedro Lucas E o Gustavinho São meio armador Que o Grêmio Está treinando Eles como extrema Para tentar fazer Com que ele caia para o meio Cara Impossível Tu fazer o cara O cara que não joga na extrema Tu querer que o cara jogue lá Não vai acontecer Uma hora e outra Tu cai ali Faz um cruzamento Dá um passe Beleza Agora tu tem isso Como característica Não vai acontecer Agora o Grêmio Tem o cara O Rubens É um extrema E que cai para o meio E que tem aquele trabalho Que o Renato fez Lá com Com o Pedro Rocha Que fez lá Com o Cebolinha Que fez lá Com o Com o Pepe De caída Com o jogador Pela esquerda Que veio para o meio Para fazer a armação O Rubens É esse cara Não entendeu Então O Léo Fenga É esse cara O Antes do O Vini Paulista É esse cara E o Grêmio Mandou esses caras Embora Para poder ficar Com o Sub-20 E agora Sente falta Dos guris Que eles liberaram Entendeu E sente falta Porque eu conversei Hoje com pessoas E as pessoas Me disseram Não foi com uma Foi com duas Exatamente sobre isso É Uma pena Que a decisão Da diretoria Em liberar eles Quase em falta Hoje Agora estamos aí Com o Sub-20 Tentando ganhar Espaço Dentro do campo É isso É isso É um erro Da diretoria Cara É um conceito Não é um erro É um conceito De que Veio uma safra Que veio junto Com uma série B E que Não vai render Olha que louco Isso Entendeu E aí tu perde A oportunidade De botar o Gurini Que num time Entrosado Para o Grêmio Diego Souza Sair Que vai ser Em 30 de junho E o Grêmio Já vai tentar Ajustar um outro Cara Tem vários nomes Sendo colocados Série B Série A De fora América do Sul Tem vários nomes Não vou citar nenhum Para não gerar Expectativa Porque A gente comenta isso Toda hora De falar os nomes E daqui a pouco É só para Para criar uma situação E aí tudo Que a gente está construindo Lá no CT Com as pessoas Com a diretoria Tu joga fora Por conta de uma Um nome sensacionalista Que pode estragar E acaba estragando Todo teu trabalho Entendeu Por isso